A bola direita da Itália, do ponto direito, e o Piola segurou a bola com a perna. E eu cheguei na perna do Piola e não dei um pontapé violento, eu cheguei, normalmente como chega um zagueiro no centro da guante. E o Piola caiu. Não caiu o juiz, que era húngaro, chegou a minha pessoa e urururururururururururu, falou em húngaro, está muito bem, e falou para ele também, então eu tive a impressão de que nós fomos punidos os dois e os dois expulsos, mas aí eu saí de campo, senti que o Bandeirinha não deixou eu sair, então eu não fui expulso, voltei, mas o juiz estava com a bola na mão e levou para colocar e dar o pênalti contra o Brasil, acho que foi uma jogada um pouco pesada, sabe?